E aí pessoal, olha aqui ó, fiz aqui ó, um gasificador elétrico, gosta aqui amor, aperta aqui, olha aqui gente, tá vendo esse daqui ó, ó, esse daqui é aqueles ferrinhos de solda, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo ó, peguei um caninho, fiz um buraquinho nele, coloquei na ponta aqui ó, coloquei na ponta aqui, tá vendo ó, a pontinha aqui, o xicrezinho, fiz ele manual, fiz o teste com a agulhinha, deixa eu pegar a agulhinha aqui, ó a agulhinha, fiz o teste com a agulhinha, ó, tá belezinha, entendeu? Enquanto se põe aqui agora, porque tá belezinha, aí ó, peguei esse ferro de solda aqui ó, aí aqui eu coloquei outro cano por dentro, aqui a ponta dele é tampada, e aqui vem aqui, agora eu coloco aqui ó, tá vendo ó, ó, o gasificador elétrico, ó, tá aqui, tá aqui a, ó, tá aqui o diesel, mostra lá o diesel lá, ó, ó o diesel aí ó, aí ó, vem pela mangueirinha, mostra aqui, ó o registrinho aqui ó, tá vendo aqui? Agora dá uma olhadinha aqui, o que que vai acontecer aqui ó, dá uma distância aí, ó, vou abrir aqui ó, ó, o gasificador elétrico, ó, ó, ó o gasificador elétrico aí gente ó, tá vendo ó, o gasificador elétrico, ó, tá vendo ó, o gasificador elétrico, ó, tá vendo ó, ó, tá vendo ó, ó, tá vendo ó, ó, tá vendo ó, 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 ó Uma novidade aí, ó, tá vendo? Esquentado pelo ferro que sobe. Logo, logo vai ter novidade aí, ó. Beleza, mano. Boa aí.